No terceiro dia de inscrições do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, já são mais de 1 milhão e 900 mil estudantes inscritos. É o caso, por exemplo, de Bárbara Belloni, que tenta uma vaga para a comunicação social na Universidade de Brasília. São horas na frente do computador e até sexta-feira, acordar de madrugada para conferir as atualizações do SISU vai ser uma rotina para estudante que quer cursar comunicação social na Universidade de Brasília. Na página do Sistema na internet, Bárbara pode verificar dia a dia as chances de entrar no curso que escolheu. O que mais me preocupa é que a gente tem que... você não pode perder a oportunidade de acompanhar a sua colocação. Porque uma vez que você perde a vaga da primeira opção, você passa essa segunda opção para a primeira opção, escolhe uma segunda opção para não ficar sem curso, porque isso para mim é importante, de não passar um semestre sem estudar agora, esperando o próximo vestibular. A nota que Bárbara conseguiu no Enem foi suficiente no primeiro dia para ficar em quinto lugar entre os candidatos que disputam uma das 19 vagas no mesmo curso que ela. No segundo dia, a estudante caiu para o décimo lugar. Essas mudanças, para cima ou para baixo da tabela, ocorrem porque até sexta-feira, os estudantes podem se inscrever ou mudar a opção de curso e instituição. Pelo sistema tradicional de vestibular, os estudantes fazem as provas e são classificados de acordo com a nota. E se um aluno é, por exemplo, o número 100 da lista e o curso tem 90 vagas, ele fica de fora daquela instituição e só pode tentar de novo no próximo vestibular. O Sisu também classifica os estudantes, leva em consideração a nota do Enem. Mas pelo sistema, o candidato que não conseguir vaga numa determinada instituição pode saber em quais escolas a nota dele é suficiente para ser aprovado e mudar a opção. Essa consulta pode ser feita na página do Sisu na internet, por cidade, por instituição de ensino e por curso. E até o fim do prazo, o estudante pode mudar a opção quantas vezes quiser. A Universidade de Brasília está estreando no sistema de seleção unificada. Agora, no início do ano, metade das vagas é preenchida pelo Sisu. A UNB considera que o sistema permite que a universidade seja uma opção para estudantes de fora de Brasília que, de outra forma, não teriam acesso à instituição. Nós teremos aí a oportunidade de ter alunos excelentes e de localidades distantes que antes a gente não tinha essa oportunidade. O Sisu oferece cerca de 171 mil vagas em cursos de 115 instituições públicas de educação superior. As inscrições devem ser feitas pela internet até a próxima sexta-feira.